Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e nesse vídeo eu mostro 10 perfumes que as adolescentes amam. É lógico que não é uma unanimidade, mas a maior parte das adolescentes costumam amar esses cheirinhos. Eu aqui nos meus 35 anos, mas o meu lado adolescente, o meu lado infantil, não abre mão de ter esses perfumes na coleção. A audiência de adolescentes aqui no meu canal é extremamente baixa. Então esse vídeo fica mais como uma dica para pessoas que querem presentear meninas, adolescentes ou meninos que gostem de perfumes nesses estilos. Estão meio que sem saber o que presentear. E se você é uma adolescente e está querendo algum desses aqui de presente, envia lá para sua mãe, para sua tia, sei lá. Eu vou começar aqui pelo primeiro, gente, que é super hypado nas redes sociais. Adolescentes amam usar produtos que estão hypados, né? Não só adolescentes, mas eles como são mais ligados aí nessas redes sociais de vídeos curtos. Vocês sabem do qual que eu estou falando, né? Então eles gostam muito desses que estão super hypados. Já começo com esse daqui, ó, que é um Infinity da We Pink, que é simplesmente a marca que é a maior blogueira do Brasil. É só essa, né? Que é a Virginia Fonseca. Gente, é a cara da adolescente. Apesar de que ele tem um fundo mais quente, ele traz um pouco mais de sensualidade para esse perfume. Mas ainda assim, ele é bem doce. Ele é um doce abaunilhado, ambarado, também tem um frutado. Ele é mais cremoso, mais denso. Mesmo esse daqui, ó, embora splash, ele fixa muito na minha pele. Então assim, é um cheiro que dificilmente uma adolescente não vai gostar. A menos que seja aquela adolescente que não goste de perfumes com cheirinhos doces, sabe? Esse daqui, ele é menos quente do que o perfume, né? Por ele ser mais diluído. No entanto, ele ainda assim, gente, é um perfume forte. A propósito, eu vou mostrar vários body splashes aqui. E body splash nada mais é do que perfume com uma concentração de essências mais baixa, tá? Por falar em hype aí nas redes sociais, um outro aqui que eu acho que as adolescentes vão amar demais da conta. É o Gostosa, da marca Yasmin Beauty. Esse daqui, aquela adolescente que ela tá no ensino médio, a chance dela amar esse perfume aqui é muito grande. Porque ele é assim, bem docinho, né? Um docinho frutado, tem uns toques florais, mas não é aquele floral que vai lembrar cheiro de mulher mais adulta, de mulher mais madura. Não, gente, de jeito nenhum. Bem docinho, docinho frutadinho, delicioso. Só que ele tem um lado super refrescante, sabe? Então isso dá um pouco, quebra um pouquinho, sabe? Aquele doce, doce, doce muito melado que fica extremamente infantil. Então, tá aqui, ó, gostosa. Da Yasmin Brunet, eu acho que vai agradar demais da conta. O próximo, as adolescentes também amam demais da conta, tanto pela marca, quanto pela fragrância, que é este aqui, ó. O Pure Seduction de Victoria's Secrets. E essa versão Shimer aqui faz sucesso, principalmente entre elas. Porque além de ficarem super perfumadas, elas ficam, ó, brilhando com esses glitters que tem aqui, que é a coisa mais linda pra quem gosta, é claro, né, gente? Tem muitas mulheres adultas que não gostam de usar perfumes com glitter porque se sentem infantilizadas, se sentem ali mais com uma cara de adolescente, né? Então este aqui, pras adolescentes que ainda não conhecem, é um cheirinho também frutado, bem docinho, mas não é aquele doce melado. Apesar de que ele tem uma base abanilhada que traz, sabe, mais um aconchego pra ele, ele é bem refrescante. Na saída dele, o cheiro lembra, trai dente de melancia, mas não perdura, assim, por toda a evolução do perfume, tá? Mas, gente, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Muito dificilmente uma adolescente não vai gostar deste perfume. E aqui também aquela adolescente que tá entrando ali no ensino médio, eu acho que ela vai amar este perfume. Outro aqui, gente, só pela aparência dele, eu creio que as adolescentes vão, assim, ficar encantadíssimas de ganhar um perfume desse daqui. É uma marca que não é muito conhecida, então eu faço questão de mostrar aqui no vídeo, ó. É o Candy Charm, da marca Odorata. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Olha, a marca é a Odorata, o nome é Candy Charm. Gente, eu acho uma fofura esse pompomzinho aqui. Ele é inspirado num dos perfumes da Ariana Grande, não vou me lembrar qual, mas eu vou deixar aí pra vocês. Eu não sei se é o Thank You, Next, Next Thank You, uma coisa assim, eu acho que é esse. Gente, ele tem uma notinha de coco, só que tem algo amiscarado que traz uma refrescância pra ele. Ele é um docinho, não é um doce melado, ele tem essa cremosidade do coco, sabe? Maravilhoso. Tanto meninas que estão ali na pré-adolescência, quantas adolescentes, tantas mais novinhas, quantas que já estão quase ali passando pra vida adulta. E eu, gente, como eu falei pra vocês, né, eu com meus 35 anos amo esses perfumes. Então não é demérito nenhum falar que esses perfumes aqui tem cheiro de adolescente, tá, gente? Não é de maneira pejorativa, não que adolescente seja algo pejorativo, mas assim, a adulta ali que ama perfumes com cheirinhos assim, adolescentes, isso não é pejorativo de maneira nenhuma. Então tá aqui, gente, é uma fofura também pra adolescente colocar lá na penteadeira dela, né? Vai ficar lindo naquelas fotos que elas gostam de postar nas redes sociais. Um outro que também é inspirado no perfume da Ariana Grande, que as adultas ficam apaixonadas e as adolescentes, eu creio, que ficariam ainda mais apaixonadas, é o Cloud Sugar de É Sugar Garota. Esse aqui é inspirado no Cloud de Ariana Grande, gente, perfeito, perfeito, perfeito. Ele tem um toque, assim, um pouco mais marcante, não que ele seja, tá? Mas assim, em relação aos outros. Gente, pra mim ele é puro cheiro de coco, principalmente o coco, o coco domina bastante esse perfume, juntamente com baunilha e lavanda. É bem docinho, mas essa cremosidade do coco e a refrescância da lavanda dá essa quebrada, sabe? Gente, perfeito, perfeito, perfeito. Um dos meus perfumes gourmands favoritos da vida. Só não recomendo pras adolescentes que morem em lugares muito quentes pra ir pra escola durante o dia quando tá muito quente, porque pode incomodar outras pessoas, tá? É o Cloud Sugar e aqui o Infinite da We Pink, tem que ter um pouquinho de cuidado. O próximo perfume, esse daqui, geralmente as adolescentes que estão no ensino médio, já querendo ir ali pra vida adulta, costumam amar, porque não é nem tão infantil e nem tão adulto, sabe? Que é esse aqui, ó. Egeo Dote Colors. Gente, tem vários outros aqui que eu queria trazer nesse vídeo, mas eu precisei fazer uma seleção aqui. E esse daqui, gente, pra não que... Já era óbvio, né, que eu iria trazer no Egeo Dote, então eu preferi trazer o Egeo Dote Colors, que eu não acho parecido com o Egeo Dote. Esse daqui tem, inclusive, uma pegada mais refrescante. A framboisa dele tá com alguma notinha que traz um lado levemente mentolado que me lembra cheirinho de balinha, sabe? Então esse daqui, ó, pra ir pra escola, que é um cheiro apesar de doce, ele é refrescante, ele não é muito forte, perfeito. Vou falar em doce, refrescante, não muito forte. Outro que as adolescentes provavelmente vão amar. E antes de eu conhecer essa fragrância, eu jamais me imaginaria estar aqui indicando esse perfume pra adolescentes, porque eu imaginava que ele fosse um cheiro mais adulto, um cheiro mais sério, até porque dizem que ele parece com um perfume mais, assim, adulto, sabe, da Natura, que é o Nuvem da linha Cuide-se Bem de Boticário. Gente, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É um frutado tão gostoso. É um frutado tão refrescante, tão docinho. Muito, 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 muito maravilhoso. Então, frutado, docinho, refrescante. Dá super certo pra usar em todas as ocasiões do dia a dia, inclusive pra ir pra escola, pra faculdade, né, aquelas que já entraram na faculdade, gente, perfeito. Agora, aquela adolescente que gosta muito, 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 muito do cheiro de baunilha, eu creio que vai amar este aqui, ó, que é o sorvete napolitano da linha É de Comer, da marca TIE Perfumes. Na hora que eu borrifo esse perfume, eu tenho literalmente a sensação de que eu estou abrindo um pote de sorvete napolitano. Ai, gente, delicioso, eu não sinto o cheiro de chocolate aqui, mas eu sinto esse cheiro desse creme, sabe, como se fosse um creme bem abaunilhado, e esse morango aqui, gente, maravilhoso, maravilhoso. Em alguns momentos ele também me lembra cheiro de biscoito, sabe. Gente, incrível, incrível, delicioso. Tem um fundo mais quente, né, mais ambarado, mas ainda assim, eu consigo usá-lo até quando tá muito, muito, muito calor. O propósito, vou deixar aqui fixado no primeiro comentário o link lá da TIE Perfumes. Vende tanto na Shopee quanto no site da própria TIE Perfumes, tá. Outro aqui que eu acho a cara das adolescentes, que elas vão amar demais, tantas mais novinhas, né, pré-adolescentes, quanto as outras que estão um pouco mais velhas vão amar, é o Pure Secret, da marca Fritoderme. Esse daqui parece que faz menção, né, como eu disse a minha amiga Ruth, ele é inspirado no Love Spell. Não sei se é porque eu não conheço o Love Spell. Tem um aqui, eu acho que, eu tenho acho que uns dois a três inspirado no Love Spell, mas não achei tão parecido assim não, tá. Mas não fica muito longe, eu achei esse daqui mais frutado. O melão aqui nesse Body Splash, pra mim, é o que mais se destaca. Então, gente, docinho, uma delícia, refrescante e muito baratinho, né. Então, é ainda melhor. E por último, mas não menos importante, está aqui, esse daqui pra quem pode investir um pouquinho mais, né, este é o Yes I Am Pink First. O Pink First é o do batonzinho rosa pink. O tradicional é do batonzinho vermelho. E, gente, ao todo eu já conheci quatro perfumes inspirados no Yes I Am, o tradicional do batonzinho vermelho, e são muito parecidos com esses aqui, inclusive a Fernanda Grilo, que ela tem muito, muitos, 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 muitos perfumes importados. Então, né, gente, ela é melhor do que eu aqui, sabe, o que é mais semelhante, o que é que não. Então, ela tem os dois. Ela falou que quem tem um não precisa de ter o outro, porque esse daqui é muito parecido, tá. E a única diferença que eu sinto deste Yes I Am Pink First para os perfumes que são inspirados no Yes I Am do batonzinho vermelho é que esse daqui é um pouco mais cremoso. Só isso, mas não é nada demais, sabe, gente. E aí, pra quem não tá podendo investir nesse daqui, eu trago a dica aqui do Daida em Perfumes, que é o número 43, tá. Vocês observem aqui, gente, que é o batonzinho vermelho. Pra mim, o cheiro deles é tão parecido, e aí eu acabo esquecendo de falar que este aqui é inspirado no do batonzinho vermelho. E tem gente que vem me corrigir. Ah, Bruna, ele é inspirado no do batonzinho vermelho. Gente, eu sei, mas pra mim é um cheiro muito, muito, muito parecido, tá. Se vocês não confiam na minha palavra, vão lá no vídeo da... Como é que chama? Da Fernanda Grilo, que lá ela fala, tá. Então, tá aqui, ó, passando o cuponzinho pra vocês do número 43 da Idem, gente. Esse daqui, ele tem um fundo mais floral. Então, aquela que já tá saindo da adolescência pra idade adulta, acredito que vai amar ainda mais. Esse daqui não tem essa presença floral na evolução tão forte, tá. Então, é um inspirado. Eu não considero um contratipo, tá. Mas, enfim, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Muito obrigada a todos que permaneceram até esse momento. Eu desejo um excelente final de semana. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.